Os áudios obtidos durante a investigação são provas de um crime macabro. Foi eu que deixei você ir, minha filha. Se eu quiser ir entrar amanhã e para a mão ser, eu ponho. É eu que mando ir. O áudio foi gravado por este homem, que aparece preso nas imagens. Ele tem 42 anos e é suspeito de cometer os crimes de importunação sexual, ameaça e perseguição contra a filha de 22 anos. É o seguinte, eu tenho uma 380 ali na casa de um camarada meu. É o seguinte, se eu pegar ela, eu vou entrar aí, vou operar você e vou te mostrar como é que faz. Em outra mensagem, ele chega a comentar sobre o corpo de uma criança. Ela está bonita, viu? Porque a menininha era pequenininha. Ela está linda, passou o que estava tomando a cerveja ali, ela passou brinquinho, brinquinho, brinquinho. Mas eu amo você, minha filha, meu querido, não. Não vou aceitar nenhuma dessas meninas me sujasse a você. A história de terror dessa jovem começou em dezembro do ano passado, quando o pai, que estava preso por dois homicídios e um latrocínio, passou para o regime semiaberto. Eles ficaram 21 anos sem ter nenhum tipo de contato, mas bastou sair da cadeia para que ele procurasse a jovem e demonstrasse um amor que não é considerado normal entre pai e filha. Conseguiu o telefone da filha e começou a estabelecer contato com ela via aplicativo de mensagem. Todavia, depois, ele começou a mandar mensagens com conteúdo lacivo, pornográfico para ela. Ora falando que iria estuprá-la, ora falando que a convidando para ter relações sexuais. Ele também enviou fotos dos órgãos genitais para a própria filha. Com medo, a jovem fez a denúncia para a Polícia Civil de Aragoianha. A filha, aterrorizada tanto pelo conteúdo das mensagens quanto pelo histórico criminoso do pai, procurou a Polícia Civil que imediatamente determinou que a equipe fizesse a prisão em flagrante do mesmo.